Bem-vindos ao Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender mais sobre liderança, sobre gestão de pessoas aqui no Liderança e Sabedoria. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu quero compartilhar um pouco da minha experiência ao longo desses anos falando com você sobre gestão de pessoas e sobre liderança. O nosso tema de hoje é os efeitos da má gestão de pessoas. Então olha só, gestão de pessoas é um dos desafios que os líderes têm quando a gente fala sobre liderança. Não é um processo simples, não é fácil você gerir pessoas, porque gerir pessoas pessoas envolvem questão de comportamento, envolve a questão emocional, o quanto você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, o quanto você é uma pessoa madura emocionalmente, porque olha só, eu tenho algo que eu aprendi ao longo desses anos que eu sempre falo. Como você quer gerir pessoas se você não consegue gerir as suas próprias emoções? Então se você pegar no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais, eu trato os dois temas, eu falo sobre gestão emocional e gestão de pessoas, porque esses dois temas eles caminham juntos. Então eu não tenho como falar para líderes se eu não ensinar para eles a importância deles gerir as próprias emoções. Então isso aqui já precisa ficar claro para você. E esse é um dos motivos pelo qual gerir pessoas é tão difícil, porque o primeiro passo é gerir as emoções. Cleiton, eu não tenho autocontrole, para mim é difícil. Então você vai ter uma dificuldade maior em gerir pessoas. Cleiton, eu já evoluí, eu já estou no meu processo de transformação, porque eu te acompanho já faz um tempo, então hoje eu consigo lidar melhor com as minhas emoções. Então automaticamente gerir pessoas para você já vai ser mais fácil. Então por isso que eu preciso te dar essa breve introdução para você entender um pouco do processo que é, por que é tão difícil gerir pessoas. olha só, no episódio anterior eu perguntei se o assunto sobre gestão de pessoas ajudaria. Várias pessoas colocaram, Cleiton, fala sobre gestão de pessoas. Então hoje começa uma série sobre gestão de pessoas. Só que para falar de gestão de pessoas, a primeira coisa que eu preciso trazer para você é os efeitos de quando você não tem uma gestão de pessoas. Ou quando você faz uma gestão ruim, de má qualidade. realidade. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar aqui sobre gestão de pessoas, onde hoje eu vou te explicar os efeitos de você não gerir pessoas da maneira correta. Ok? Então eu preciso que você anote aqui cinco pontos que eu anotei que vão impactar na sua liderança simplesmente porque você não tem uma boa gestão de pessoas. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto, sobrecarga. Um dos efeitos da má gestão de pessoas é a sobrecarga. Um dos motivos pelo qual você tem um dia corrido, você tem um sentimento de sobrecarga, você tem um sentimento de que eu estou trabalhando muito. Você não sente felicidade em ser líder, você não sente felicidade na liderança. A sobrecarga, ela traz esses sentimentos para você entender. Cleito, mas por que o líder fica sobrecarregado? Porque na realidade ele não consegue delegar. Ele não consegue compartilhar com as pessoas. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, mas na prática para você entender o que é essa sobrecarga que eu estou falando pela má gestão de pessoas, porque você tem dificuldade em gerir pessoas. Deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar, peguei aqui um carrinho que estava aqui no nosso estúdio. Vamos imaginar que quando você começou a sua atividade, essa era uma das tarefas que você tinha que fazer. Então, quando você começou a sua empresa, quando você começou a liderar, quando você começou a gestão, essa era uma das atividades que você tinha que fazer. Com o passar do tempo, você desenvolveu, você cresceu. E aí o que acontece? Olha só, essa atividade aqui que você fazia, agora para você ela já não é um desafio. Para você é tranquilo. O que você começa a fazer? Porque você está crescendo, você começa a fazer outra coisa. Olha, agora você já tem duas atividades. O que é o ideal aqui? Antes você tinha uma. Você cresceu, aprendeu a fazer, isso não exige de você, você agora tem outra. O ideal aqui é você pegar esta atividade e passar para alguém. E você continua com outra atividade. Sabe qual é o problema? Os líderes não fazem isso. Porque ele pensa o seguinte, eu tenho habilidade, eu sou o super-homem, ou eu sou a Mulher Maravilha, eu consigo. Então, ele quer ficar com as duas. Mas o que você não percebe é que, com as duas, você já não tem a mesma produtividade. E agora você já está sobrecarregado. Sabe o que é mais grave? É que você continua crescendo e avançando, porque o ser humano é adaptável. Então, dependendo da sua determinação, dependendo da sua garra, você continua crescendo e avançando. E agora, olha só, o que você faz? Você vem para a terceira atividade. Olha só que legal. Olha só como é que estão agora aqui as minhas mãos. Estou sobrecarregado ou não? Imagina que isso daqui é o meu dia. É assim que eu ando, para lá e para cá. Sobrecarregado. Sim ou não, gente? Está se identificando? Está entendendo por que você está sobrecarregado? Lembra, a primeira atividade, eu não abri mão. Eu continuo fazendo ela. Ou, o que eu faço? Eu até passo para alguém para me dar a sensação de que eu sou um gestor, que eu delego. O problema é que eu passo, mas a todo momento eu pego e trago aqui. Entrego, pego de volta. Entrego, pego de volta. Ou eu falo para a pessoa, olha, isso daqui é a sua responsabilidade, tá? Você precisa resolver esse problema aqui. Mas só que ele fica aqui na minha mão. Tudo que a pessoa vai fazer, tem que falar comigo. Você acha mesmo que dá para fazer mais alguma atividade? Depende. Se você é uma pessoa proativa, determinada, com muita garra, você faz. Aí, o que você faz? Você traz mais uma. Olha aqui, seu dia, como é que está. E você está se achando o super-homem. Você está se achando o líder de alta performance. Você está se achando um líder eficaz. Desculpa, você está sobrecarregado. Sabe por quê? Porque você não tem gestão de pessoas. Ó. Passei para uma pessoa. Esse daqui, ó. Passei para outra. Essa daqui, ó. Passei para outra. E só vou ficar na minha mão o que realmente só eu posso fazer. Se hoje você tivesse que ficar na sua mão, só o que realmente só você pode fazer, o seu dia não era sobrecarregado. Você não tinha essa sobrecarga que você carrega todos os dias. Você não tinha esse sentimento de que você está trabalhando muito e que você não está sendo produtivo. Isso são efeitos da sobrecarga pela má gestão de pessoas que você faz. Agora, em março, nós realizamos a imersão Evolution. E a imersão Evolution, ela é voltada para líderes, para empresários, para pessoas que estão em um outro nível já de gestão. E tinham muitos empresários lá. Eu tinha médicos também, tinha psicólogos, tinha arquitetos. E foi interessante porque o sentimento era o mesmo. Então, exemplo. Uma das coisas que eu trabalho lá na imersão Evolution é trazer clareza do nível em que essa pessoa está e os erros que ela está cometendo. Esse exemplo que eu dei aqui, ele é muito trabalhado lá. Porque você não está sozinho nessa. Quando eu falo da sobrecarga, não é um erro que só você está cometendo. É um erro comum. Sabe por quê? Porque na maioria das coisas que a gente faz no dia a dia, é tudo no automático, é no piloto automático. Então, você não percebe que você está carregando coisas que você já deveria ter passado para alguém. Que você já deveria ter delegado. Só que tem coisas que te impedem de fazer isso. Uma delas, o perfeccionismo. Porque você acha que ninguém vai fazer igual a você. E aí, por isso, você fica sobrecarregado. Então, deixa eu te dar um conselho. Pare de achar que é normal um líder ser sobrecarregado. Pare de achar que é normal um líder ter uma vida sofrida. Porque, no exemplo que eu te trouxe aqui, existem áreas da sua vida que elas estão ficando de canto. Que você não anda tendo acesso. Que você não anda cuidando. Porque você está focado só no seu trabalho. Então, eu precisei te trazer esse exemplo para ver se cai a sua ficha de que, olha, se você não aprender a delegar, daqui a pouco você não vai aguentar. Daqui a pouco começa a perder o sentido a liderança. Daqui a pouco, tudo aquilo que você construiu, não tem mais graça. Aquele sonho, a visão que Deus te deu lá atrás, está virando um pesadelo. Olha que interessante. Um sonho que você teve, está se tornando um pesadelo hoje, sem você perceber. Então, por isso que eu peguei esse exemplo, para você ter o entendimento de que você é sobrecarregado, você acaba se tornando um líder mediano, um líder ruim. Você acaba, ao invés de estar ajudando pessoas, você pode estar atrapalhando as pessoas. E o pior, atrapalhando a sua empresa. Atrapalhando o seu crescimento, atrapalhando o avanço do seu time, só porque você está sobrecarregado. Eu tive que explorar um pouco mais o primeiro tópico, porque a sobrecarga, ela deixa você cego, ela deixa você surdo, ela deixa você desmotivado. Então, por isso que eu tive que explorar melhor para você entender. Se você entender a importância de ter um dia tranquilo e leve, isso fica mais fácil. Vamos lá, segundo ponto que eu anotei aqui, que é o segundo efeito de quem não tem gestão de pessoas. Queda nos resultados. Os números já não são mais os mesmos, os resultados não são mais os mesmos, a sua proatividade não funciona, a sua produtividade ela cai. Então, exemplo, você pode achar que, ah, mas é porque o cenário econômico está difícil. Será que é o cenário econômico que está difícil, ou é você que não está fazendo a gestão correta de pessoas, e por isso você acaba tendo esse efeito, a produtividade ela caiu, os resultados não são mais os mesmos. Então, acho que é importante você ter esse entendimento, porque se você não aprender a gerir pessoas, a cada dia que passa, os seus resultados vão ficar pior. Por que que os resultados eles vão caindo? Crito, explica pra mim por que que eles caem, de uma maneira que eu possa entender no meu dia a dia. Eu vou te explicar. Sozinho você vai até um certo ponto. Em grupo, em equipe, com pessoas, você vai muito mais longe. Então, sozinho você acaba limitando o seu crescimento e o seu avanço. Isso precisa ficar claro pra você. Por isso que a queda nos resultados é comum. Mas você nunca vai perceber, você nunca vai atrelar a queda aos resultados pela sua falta de gestão, porque você está tão inserido, sua cabeça está tão cheia, que você não consegue fazer essa leitura. Aí você começa a criar histórias, você dá desculpas, você começa a falar que é o cenário econômico, você começa a falar que é o governo, você começa a falar que é o seu bairro, começa a falar que é um concorrente, começa a falar que é a sua equipe. Não, não é nada disso não. É porque você não tem gestão de pessoas. É porque você é um líder centralizador. É porque você acha que você é o super-homem, que você consegue fazer tudo. Então, fica aqui esse ponto de reflexão pra você. Terceiro ponto que eu anotei aqui, ó. Terceiro efeito. Problema nos relacionamentos. Por que você começa a ter problema no relacionamento com o seu time, com a sua equipe? Porque você anda estressado, você anda sem paciência, você anda intolerante, você quer tudo pra ontem, você não tem paciência de ouvir o que o seu funcionário está falando, o que o seu liderado está falando. Você acha que só você trabalha. Então, a falta de gestão de pessoas traz um problema no relacionamento, porque a sua cabeça está cheia. Você vê alguém rindo no seu time, aquilo te irrita, porque você acha que as pessoas têm que estar se matando de trabalhar igual você. Porque você não delega. Então, por isso que o primeiro ponto que eu coloquei foi a sobrecarga. Porque da sobrecarga vai vir um cansaço mental, cansaço físico, cansaço emocional. E isso vai afetar o relacionamento com o seu time. Uma coisa vai desencadeando a outra. E você nunca percebeu. Então, olha a importância de você aprender a gerir pessoas. Por isso que eu vou fazer uma série especial sobre gestão de pessoas. Esse aqui é o primeiro episódio. Eu vou gravar três episódios sobre gestão de pessoas. E isso precisa ficar claro pra você. Então, o relacionamento hoje... Você acha que o seu time é ruim? Você acha que as pessoas não estão entendendo o que você está falando? Você acha que elas fazem isso de propósito? É porque você está sobrecarregado, porque você não tem a gestão de pessoas. Então, isso aqui precisa ficar claro pra você. Quarto efeito que eu anotei aqui. Falta de feedback. Você como líder, você sabe a importância do feedback. Você como líder, você sabe o quanto é importante você sentar com o seu time e passar pra eles um pouco do que eles precisam melhorar, dos erros que eles estão cometendo, mas principalmente dos acertos que eles estão cometendo. Qual foi a última vez que você fez um feedback? Um feedback sincero? Com alguém do seu time. O que é o feedback sincero? Aquele que você parou, observou a pessoa e falou, olha, ela precisa melhorar nisso. Olha, isso daqui ela faz muito bem. Eu vou potencializar isso daqui. Eu vou explorar essa habilidade que ela tem. Qual foi a última vez que você fez isso? Então, a falta de gestão de pessoas faz você ficar o dia inteiro trabalhando no seu operacional. Você não consegue olhar pra pessoas. Eu sempre falo que 80% do seu dia você precisa que seja feito com pessoas, mas não. A maioria dos líderes, 80% do dia dele é operação, é resolvendo o problema, é apagando incêndio. Como que você vai dar feedback? Então, se você não tem gestão de pessoas, você automaticamente não dá feedback. Porque é justamente na gestão de pessoas, quando eu vou delegar algo pra alguém, quando eu vou dar uma direção pra alguém que eu já aproveito e dou um feedback pra ela. Olha, eu preciso que você faça isso, mas explore isso, isso e isso. Olha, parabéns pelo que você fez ontem. Como é que você vai parabenizar um funcionário se você nem viu o que ele fez? Porque você tava correndo, com a cabeça cheia. Então, gerir pessoas, entenda, pra facilitar pra você. O que é gerir pessoas, Cleito? Ó, é você aqui em cima, só direcionando, delegando. Ó, corrigindo. Vai pra cá, agora vai pra lá. Faz isso, agora faz aquilo. Isso é gerir pessoas. Se você não está nessa posição, acima do seu time, observando o que cada um está fazendo à distância, observando a distância, você não consegue dar uma direção pra eles, você não consegue dar o feedback. Você não sabe o que realmente está acontecendo com a sua equipe. Você não sabe o que está acontecendo no seu dia a dia. Isso precisa ficar claro pra você. Então, por isso que, falta de gestão de pessoas, a má gestão de pessoas, vai impactar no feedback. Você vai parar de dar feedback pro seu time. E o quinto efeito que eu coloquei aqui, que pra mim é um dos principais pontos quando a gente fala de liderança. E se você não tem isso na sua liderança, você não pode se considerar um líder. Desenvolvimento do time. Se você tem uma má gestão de pessoas, você não desenvolve o seu time. Não adianta você falar pra mim, Cleiton, eu tenho dificuldade na gestão, mas o meu time eu estou desenvolvendo. Desculpa, você está se enganando. Não tem como você desenvolver pessoas se você não tem contato com elas. se você não direciona essas pessoas, se você não dá pra elas o que elas precisam melhorar e o que elas fazem bem. Como que você vai falar que você tem um diamante que precisa ser desenvolvido se você não tem tempo pra olhar pro seu time? Se você não consegue olhar pra eles? Não tem como, gente. Eu tenho que trazer isso aqui pra vocês. Então, será que realmente você está desenvolvendo as pessoas como elas deveriam ou você está simplesmente descartando? Ah, o fulano ali é ruim, troca, manda embora, contrata outro. Ah, o fulano não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar ou ele não sabe trabalhar? Porque você não direcionou. Ele não quer trabalhar ou você não deixa ele trabalhar? Porque você fala que ele tem uma função, uma responsabilidade, mas ele não tem autonomia nenhuma porque você não dá autonomia pra ele. Então, eu preciso que você reflita sobre isso. Porque pra eu poder falar de gestão de pessoas com você, a primeira coisa que eu preciso é que você entenda os efeitos que você está causando na liderança por você não ter. Pra ver se cai a sua ficha, você fala assim, Cleito, eu estou disposto a aprender. Eu quero a transformação. Segunda-feira eu subi um vídeo falando sobre a diferença entre mudança e transformação. Deixa eu deixar algo claro pra vocês aqui. Pra você que é empresário, pra você que é líder, pra você que acompanha o Liderança e Sabedoria. Eu sempre busco a transformação com as pessoas e não a mudança. Porque a mudança é aquela coisa momentânea. A transformação não. Ela é interna. Ela é de dentro pra fora. Se você decidiu ter uma vida transformada, se você decidiu ser um líder transformado, é com você que eu quero falar. Mas se você só busca a mudança, que é aquela coisa momentânea, só pra mostrar pras pessoas que, olha, hoje eu sou uma outra pessoa, talvez aqui não seja o caminho ideal pra você. Eu não vá conseguir te ajudar como você realmente busca. Porque quem busca a mudança é aquela coisa que hoje ele está de um jeito e daqui a pouco ele mudou. Quem busca a transformação, não. A vida dele, cada dia que passa, é diferente. Ele está sempre evoluindo e sempre crescendo. Então, desenvolvimento do time é um dos princípios básicos da liderança. Mas se você não tem gestão de pessoas, isso não acontece. E ó, deixa eu te dar um conselho pra você que chegou até aqui. As principais chaves eu gosto de compartilhar no final. Eu vou te explicar por quê. Porque, pra mim, uma pessoa que assiste um vídeo até o final, realmente ela está buscando uma transformação. Pessoas que assistem vídeos até metade ou só o começo, ela está buscando mudança. Então, se aquilo não interessou pra ela no começo, ela já... Porque ela não tem esse entendimento. Se você chegou até aqui, deixa eu te dar um conselho. Assuma que a sua gestão de pessoas não está no nível que você deveria ter. Assuma que ela não está acontecendo como você gostaria. Porque, se você não assumir que você precisa de ajuda, como você vai receber ajuda? Se você não identificar que você está cometendo um erro, como é que você vai corrigi-lo? Então, isso aqui precisa ficar claro pra você. Isso aqui precisa... Você precisa ter clareza sobre isso. Porque é nesse passo pra trás que você dá, que você se abre, a sua mentalidade vai ficar mais aberta, o seu coração é ensinável, e você consegue ter a transformação que você precisa. Cleiton, eu identifiquei que eu não tenho a gestão de pessoas, a minha liderança não está no nível que eu realmente imaginei. E eu tenho pressa porque eu não tenho... É mais ou menos assim. Eu não tenho tempo pra fazer isso aos poucos. Eu preciso acelerar o meu processo. Qual é o conselho que você me dá? O conselho que eu te dou é que você venha fazer parte da imersão e evolução. Esse é o meu conselho pra você. Porque lá, tanta coisa que você vai aprender, você consegue já definir qual é o próximo passo e como acelerar isso. Fora isso, você pode continuar acompanhando os conteúdos aqui no meu canal no YouTube, que também vão te ajudar. Mas se você tem pressa, se você, exemplo, já foi promovido, se você já tem uma empresa crescendo, se você já perdeu até a dimensão do seu crescimento, imersão e evolução. Esse é o meu conselho pra você. Mas lembrando que eu preciso que você tenha uma transformação. Então, deixa eu te dar outro conselho agora. Assiste esse vídeo de novo. pega esses cinco pontos e marca assim, Cleito, você falou sobre sobrecarga de zero a dez. Cara, eu tô muito sobrecarregado. Eu coloco dez. Você falou sobre queda nos resultados. Meus resultados não estão bons. Eu coloco nota oito. Você colocou sobre problema no relacionamento. O problema no relacionamento é tranquilo. Eu vou pôr nota cinco. Você falou sobre a falta de feedback. Eu não tô dando feedback pessoal. Vou colocar dez aqui. Ou o contrário. Vou colocar zero porque eu não tô fazendo. Defina uma escala. Porque essa escala você não vai me mostrar. é uma escala que você vai fazer pra você. Pra você olhar e falar, caramba, olha só, dos cinco pontos que você falou, Cleito, eu tô cometendo um erro no cinco. Por que você tem que definir a escala? Pra você olhar qual deles é o cenário pior pra você. Cleito, faz tempo que eu não dou feedback. Então, eu preciso voltar a dar feedback pro meu time. Cleito, faz tempo que eu tô tendo problema no relacionamento. Eu preciso voltar a me relacionar bem com o meu time. Então, quando você coloca a escala de zero a dez, coloca então dez pra se você está fazendo muito e zero pra se você não está fazendo nada, você consegue definir por onde você vai começar. Porque a menor nota é por onde você tem que começar. Você precisa voltar a fazer isso. E no próximo vídeo, lembrando que eu vou gravar uma série de três vídeos falando sobre gestão de pessoas, no próximo vídeo eu vou começar já a te direcionar como melhorar a sua gestão de pessoas. Ou se você não tem por onde começar, ou se você já tem como aprimorar. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer a sequência dessa série de três vídeos. Nós vamos para o vídeo dois sobre gestão de pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua liderança. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho